O garimpo solidário vendeu praticamente tudo o que disponibilizou no final de semana no pavilhão São Pedro. Foram eletrodomésticos, móveis e itens de decoração, tudo em boas condições de uso, segundo Alcioneide Rosa de Oliveira, presidente do Provopar. O lar está enfrentando dificuldades financeiras por conta da pandemia. Por essa razão, a Provopar e a paróquia São Pedro, com apoio da assistência social do município e outras instituições, realizou o garimpo da solidariedade. É gratidão, a palavra que a gente pode dizer é gratidão a todos que estão unidos nesse momento em prol do Lar dos Idosos. As vendas arrecadaram R$ 11.705,00 que serão repassados ao Lar dos Idosos esta semana.